Que eu não pide Nero americano, Nero, Nero americano Filho do Sua mamamogo Sabaraparapararelimpapuia Essa we, essa we Maikem, 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 Maikem O Maikem não morreu, Maikem, Maikem, Maikem Que isso? Que isso? Que isso sua? Que isso? Que isso? Que isso sua? Que isso? Que isso? Que isso sua? Que isso? Tipo nada, tipo nada, tipo nada, tipo nada Afinal a resta no boda, Afinal a resta no boda Afinal a resta no boda, Afinal a resta no boda Non vi nada, non vi nada, non vi nada, non vi nada Esse we, esse we Que só fica estendido no boda Aquela we, aquela we Que só lhe arrasta onde muda Aves o Pai Neve Aves o Pai Neve Aves o Pai Neve Chefe o Pai Neve Depois estragamos com todo o chão Cabeça gira cheia de abicento A dama fez de ser minha brata Mas pra ser sincero também fixo Cê segue todo o preto de velho do mar Dada e tinta no peito, lá em carta-ataque Guaça, guaça, jé Sambi de mulher Que lhe dança, lamenta, lamenta Que eu te farei Guaça, guaça, jé Tiro da mar, 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 tiro da mar Jona Terezinha, Terezinha Tijon, Tijon, Tijon Mano Terezinha, Terezinha Tijon, 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 T Aquelas, que são as rastas nos portas Aviso, Biden Aviso, Biden Aviso, Biden Jemilo, paposo Sua queda estragata quando ta voya Casula, Casula Dijon O Tijon O Tijon Tipo Ticko Dijon Tipo 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 Tipo